Capítulo 120, sexta-feira, 2 de setembro. Pedro acorda se sentindo mal. Dona Blanca e Nancy comentam sobre o heptavírus que cada vez mais vem sendo noticiado. Tânia conta para Otto que o consultor apontou diversos pontos negativos no seu livro. Otto oferece ajuda financeira para que ela faça uma viagem e tenha inspiração para realizar os ajustes. Sarah fala para Otto que o rosto do menino da escola Ruth Goulart não combina com nenhum outro existente. Poliana aceita faltar aula com Eric, porém no meio do caminho a menina desiste. Luísa cuida do bebê de uma aluna durante a aula. Otto conta a Marcelo que está desconfiado que o garoto encontrado na escola Ruth Goulart seja um androide. Eric e Poliana discutem, a menina fala que sempre esteve ao lado dele e não ganha o reconhecimento necessário. Poliana chora, pede conselhos para Kécia e toma a atitude de contar sobre o caso parelô. João vai conversar com Poliana e pega na mão da garota. Helena chega no momento e cobra Poliana. Pinóquio continua sentindo coceiras na perna. Helena alega a João que não vai mais ficar fazendo papel de trouxa. André fala para Durval que deseja convidar Raquel para jantar. Tânia visita Celeste na casa nova. Celeste pede mais grana para Tânia. Violeta e Walt Disney então consertaram a perna de Pinóquio. E então leva o item para Tânia. Pelo amor para Tânia. Anteirauscentral à gelada.